Olha, tem notícia no ar pra você, viu? Infelizmente ela não é nada boa, foi registrado o primeiro acidente com morte em Arassatuba no ano de 2018, foi neste fim de semana. A vítima, o Pedro Henrique Souza da Silva, de 19 anos, seguia de moto pela Avenida dos Araçás, essa que a gente observa aí no sentido do centro-bairro. Quando ele chegou nesse trecho da rotatória, pessoal, que tá aparecendo aí na tela, o rapaz perdeu o controle da direção, de repente, bateu na sarjeta e em seguida atingiu um coqueiro. O impacto foi tão forte que a moto dele foi parar do outro lado, já na rua dos fundadores, que aparece aí no lado direito do vídeo, pessoal. O corpo dele ficou caído no canteiro central. Ele chegou a ser socorrido com vida pelo resgate até a Santa Casa, mas morreu pouco tempo depois. Uma viatura da guarda municipal flagrou o exato momento da batida, enquanto fazia ali um patrulhamento pelo esse local. Agora as causas serão investigadas, viu gente? E o enterro do Pedro Henrique Souza da Silva aconteceu agora de manhã, por volta das oito e meia, no cemitério Recanto de Paz, no bairro Roseli, em Arassatuba.